Chegamos ao fim das nossas apresentações, quero deixar registrado aqui que todas as apresentações e o vídeo desse seminário vai estar disponível para todos aqui na ANEL. E gostaria de chamar agora para compor a mesa para a nossa sessão de perguntas e comentários, o superintendente da SCR, Alex Feio, o diretor global de regulação do Grupo Iberdrola, Julio Castro, especialista em regulação da ANEL, Marco Aurélio Castro, especialista de regulação do Grupo Iberdrola, Rodolfo Martínez. Ok, eu vejo que temos alguns remanescentes de um auditório que outra hora estava um pouco mais cheio, o pessoal já deve estar com fome, querendo ir para o almoço, mas temos aí um pequeno espaço da nossa programação reservado para tirar dúvidas e para comentários. E, antes de tudo, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelas apresentações que foram feitas e pedir uma salva de palmas aos apresentadores, porque eu senti que a gente não teve isso. Dá um pouco mais de ânimo para todo mundo, as apresentações foram muito boas, as que eu pude acompanhar, algumas eu acompanhei lá de cima, vi o doutor Júlio mencionando aqui alguns fatos bastante interessantes. Tudo que é novo, tudo que traz um impacto dentro do que está estabelecido, deve ser estudado com muito afinco. Aqui na ANEL, nós recentemente passamos a adotar a estratégia de utilização da avaliação de impacto regulatório. Temos trabalhado para calibrar melhor as nossas decisões com base em fatos e dados, e sair do escopo das opiniões, dos gostos pessoais. E o debate em torno dessa temática mostra que a gente tem evoluído. Nós temos trabalhado muito com números, temos mostrado, de fato, procurado demonstrar o nosso raciocínio em termos de benefícios, em termos de custos. Isso tem provocado um debate mais profícuo com a sociedade e com os demais interlocutores. Demonstração disso é a quantidade de contribuições que recebemos na audiência pública, que é uma das que mais recebemos contribuições em toda a história da ANEL. Ela, eu diria que está entre os top 3, eu acho, se eu não me engano, sendo que a resolução 414, que trata dos direitos e deveres dos consumidores, é a nossa campeã até o presente momento, e não poderia deixar de ser. Bem, nós temos um espaço agora reservado para perguntas e para saneamento de dúvidas, então eu gostaria de franquear a palavra, quem assim desejar. Temos microfones aqui circulando, é só levantar a mão, já temos ali uma pergunta. Eu peço que se identifique, porque estamos gravando, e direcione a pergunta a quem desejar. Meu nome é Wellington, eu trabalho na SFG, na realidade a minha fala não é de pergunta não, é uma sugestão para futuro debate. Foi falado aqui, a gente já conhece, que a questão de armazenamento de energia por baterias em questões residenciais é inviável pelo alto custo. E também as relações do produtor individual de energia com a distribuidora não é uma relação muito fácil. Quer dizer, sempre há, antes da vista que foi colocada aí, a demora. Então, eu não vi aqui ainda uma discussão com relação a segregar numa residência aquela utilização de energia indutiva para motores e aquela para iluminação. Eu acho que seria um fomento para a energia fotovoltaica que se incentivasse a segregação do circuito para iluminação. Não teria uma interface com a distribuição e teria alguns circuitos privativos para a iluminação. Com isso, deixaria de sobrecarregar a rede de distribuição e até a geração num espaço mais longo. Não sei se eu fui claro no meu posicionamento, mas, repetindo, eu não vi até agora um incentivo ao aproveitamento da energia solar que nós temos em abundância para a geração específica de iluminação residencial. Perfeito. No meu posicionamento. Eu indago se algum dos palestrantes gostaria de fazer alguma consideração a respeito dessa possibilidade de segregação. Marco Aurélio. Eu não sei se precisaria ter um incentivo para isso. Para mim, poderia ser uma decisão do proprietário. Se ele entende assim, ele precisa de confiabilidade, precisa de potência, precisa de energia reativa ali, ou da inércia do sistema, ele usa a rede, ele poderia segregar, o projetista, o eletricista, o engenheiro poderia fazer isso. Não sei se precisaria de uma política pública ou de uma resolução para fazer isso. Porque essa é uma decisão do consumidor. Mas eu entendo que o consumidor pode fazer isso. Mas eu falo um incentivo ao custo, que atualmente não é muito valor, é muito elevado. Se não há política pública, incentivo à comunicação internacional ou à importação, para que a gente procure ampliar a produção dos produtos. painéis, diminuir os custos. Mas, de fato, pelo que eu entendi, não há um debate a respeito de uma segregação específica que possa incentivar essa produção. Temos mais uma pergunta lá em cima. Eu vou pedir que as perguntas sejam, de fato, feitas no microfone, os comentários também, por conta da gravação. E também para facilitar o trabalho da tradução, que fica muito complicado, porque eles não conseguem escutar se não estiver dentro do microfone. Meu nome é Rodrigo, sou da Auditoria Interna aqui da ANEL. Como sabemos, foi elencado durante a palestra, que um dos pilares com relação à microgeração, ela passa pela questão de inovação, em termos de equipamentos, para redução de custos, altamente elevados e, de certo modo, impeditivos ao avanço da microgeração. No modelo brasileiro, de recursos voltados a pesquisas e desenvolvimento, como sabemos, existe a obrigação legal de os agentes do setor elétrico, geradores, distribuidores, investirem um certo percentual da receita operacional líquida anual em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Cerca, varia conforme a espécie de agente, todavia, cerca de 40% desses recursos vão para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico do país, cerca de 20% são direcionados ao Ministério de Minas e Energia, e 40%, é o ponto que eu chamo a atenção disso, fica na mão dos próprios agentes do setor, para, de acordo com o seu interesse em desenvolvimento tecnológico, fazer os investimentos, e cabe a ANEL fiscalizar esses investimentos. Percebe-se um nítido conflito de interesse, porque, como sabemos, a microgeração, como foi colocada aqui, ela não é de muito interesse dos agentes de geração e de distribuição de energia elétrica por uma série de fatores. A questão que eu coloco seria, no âmbito da ANEL, se já foi pensado de que forma poderíamos suprir esse conflito de interesses no sentido de buscar o desenvolvimento da tecnologia nacional em termos de produção de equipamentos de microgeração, tendo em vista que esperar que os recursos de P&D que estão no poder discricionário dos agentes do setor elétrico no país hoje, dificilmente se voltarão para desenvolver equipamentos voltados à microgeração. Sem dúvida, se a política aqui na ANEL já passou por esse ponto. Marco, você gostaria de comentar a respeito dessa questão, por favor? Vou comentar de forma mais superficial, porque eu acho que a superintendência de pesquisa e desenvolvimento de eficiência energética é a mais adequada para responder isso. Mas os manuais de eficiência energética, por exemplo, já constam da alternativa de você, num programa de eficiência energética, você investir em geração distribuída. Eles são obrigados a investir em um percentual por ano. Então isso já consta. Dentro de P&D, já foi feito em 2011, se eu não me engano, uma chamada pública estratégica, que contratou 23 mega, salvo engano, de geração solar fotovoltaica, e com o recurso não é apenas implantar a usina, mas fazer a usina, fazer laboratórios de certificação, de pesquisa, e diversos recursos já foram dispendidos nessa área. Também houve projetos de biogás, projetos também de turbinas eólicas. Então a agência, quando faz esses projetos estratégicos, ela faz essa chamada e muitas empresas aderem, ela já está direcionando, então o recurso está sendo direcionado para investir em certas fontes. Agora a agência acabou de fazer um lançamento para heliotérmica. Então também a agência vem dentro dos programas de P&D fazendo isso. Então tem sido feito sim. Mas aí eu vou comentar apenas, eu conheço isso quase tanto quanto você, porque eu não trabalho diretamente nesse tema. mas aí seria melhor conversar com alguém da SPF. Depende se alguém quiser comentar, se o Fabiano, de repente, quiser comentar aqui da Negrupo Neo Energia, poderia melhorar. Não só complementando, eu posso falar pelo grupo Neo Energia, mas existem outros grupos que, independente desse estímulo, que tem sido feito pela área do máximo, de planejamento tanto do P&D quanto da eficiência energética, os grupos têm investido. Então um exemplo clássico, o estádio de Pituaçu, Fonte Nova, enfim, vários estádios que a gente está implantando projetos grandes de painéis fotovoltaicos, justamente visando estimular, acelerar o processo de desenvolvimento da tecnologia, e mais recentemente em Fernando de Noronha, que é da área de concessão da CELP, e que 10% hoje da ilha já está atendido pela fonte fotovoltaica. Então realmente existem algumas dificuldades, e que a gente aqui explicitou, mas não obstante essas dificuldades, as empresas têm investido e acreditado na fotovoltaica. E a fotovoltaica, não só para o autoconsumo, mas também como produção independente, que nos interessa, participamos dos leilões, e nessa questão da produção independente, acabou não sendo comentado, mas um item também importante, de possível avanço na regulamentação, que eu acredito que a ANEL também tenha uma sensibilidade, é aumentar a flexibilidade das distribuidoras poderem comprar diretamente, não só nesses leilões nacionais, mas leilões locais, energia renovável, não só fotovoltaica, ou seja, geração distribuída, efetivamente, porque você traz uma economia, adia investimentos na rede, então você pode otimizar a rede. E hoje isso não é possível, porque as distribuidoras participam dos leilões e não escolhem aonde vai ser a usina. Então, se ampliasse essa flexibilidade, existe a possibilidade do leilão local, mas ele fica limitado ao valor hoje do VR, que é o resultado desses grandes leilões, e inviabiliza. Isso é um assunto que transcende, vai além da área de atuação da ANEL, mas é um item já pontuado e bem importante. Então, as distribuidoras, elas têm interesse, e efetivamente têm investido em projetos fotovoltaicos e de outras fontes renováveis. Perfeito. Dr. Julio Castro, gostaria de comentar a respeito dessas considerações. Sim, em relação a... Em relação a... em relação a pergunta sobre os potenciales conflitos de interesses que podem ter os grupos industriais. Uma empresa energética que atua em toda a cadena da energia, desde a produção até a distribuição e a comercialização, não pode ter nenhum conflito de interesses. A sociedade evoluciona como quer. É uma decisão soberana do cliente escolher uma maneira ou outra de suministro, bem centralizado ou bem descentralizado. Produção nuclear, térmica de carbono, de gas natural, hidroeléctrica, renovável de viento, de sol, todas as opções são válidas. O nosso grupo industrial Iberdrola é o maior productor de energia eólica do mundo. Isto é um fato. E é uma palanca de crescimento. As inversões vão muito bem, em muitos países, rentabilidade, as acções na bolsa vão bem. Então, não temos visto nunca a energia eólica como um inimigo. qual é o nosso mensagem sobre a produção fotovoltaica ou solar? É bem-vindo, seja bem-vindo, mas façamos uma regulação eficiente. Não cometamos errores que se han cometido em outros países, que se han começado antes que nós, e que se han promocionado tecnologias que eram de investigación e desenvolvimento, não eram industriais. Então, não se aprendeu nada. Então, é um mensagem de prudência, mas bem-vindo seja o sector fotovoltaico ou solar. É assim que, há duas semanas, apresentamos o produto Smart Solar, que é único na Europa, ainda não o temos apresentado na América, e no qual Iberdrola instala e mantém os equipos fotovoltaicos que o cliente quer instalar. Qual é? Os que quer. Vamos apresentar uma série de projetos estandarizados, quatro ou cinco, para não ter uma gama de mil, e escolher qual de eles necessita cada cliente, e uma vez que o desea, o instalamos. Pero, se é possível, huyamos de uma regulação que envia senhores econômicas equivocadas. Temos mais alguma questão, alguma dúvida, alguma consideração que gostaria de ser feita? Bom dia, meu nome é Davi Rabelo, eu trabalho na Superintendente de Regulação da Distribuição, colega do Marco Aurélio. Parabéns pelas apresentações, foram muito boas. Na verdade, antes da pergunta, eu queria fazer um comentário, que, fiquei feliz com as apresentações, quando a gente vê a experiência internacional, que as preocupações que tem lá fora, a gente também tem aqui dentro, e a gente está observando. A gente não espera que a geração distribuída vá fazer frente a uma geração centralizada, a distribuidora, ela, salvo casos muito raros, ela não se torna uma opção economicamente viável. Eu entendo a visão da Herbedrola de querer equilibrar a balança, se está sendo muito incentivado algo, talvez de uma forma que não seja economicamente racional, e tornar ela economicamente racional até para que a tecnologia possa se desenvolver de uma forma mais sustentável. Nos países afora, tanto na Espanha, nos Estados Unidos, ou na Alemanha, já saiu do cenário que hoje a gente tem no Brasil, de um incentivo, e passou a tentar equilibrar um pouco mais a balança, dizer assim, olha, esse tipo de usuário também impacta na rede, e também ele tem que contribuir, dar a contribuição dele para a distribuidora, tem que pagar pelos custos que ele paga na rede. Se, nos casos lá fora, tem algum padrão, em que momento os reguladores lá fora viram que era o momento de sair de uma regulação de incentivo para passar para um realismo tarifário, em que momento a Alemanha, Espanha e alguns Estados e os Estados Unidos perceberam que era hora de fazer o consumidor cobrar na rede, cobrar pelo uso da rede. Foi reclamação dos outros consumidores? Foi reclamação da indústria de petróleo? Foi o impacto na rede que estava demasiado? Qual foi o principal motivador que fez essa mudança de postura dos reguladores? Dr. Rodolfo? O que acontece é que os custos do sistema têndem a acumularse. Então, quando é pouca a penetração de energias distribuidas, o efecto global é pequeno. Uma vez que vão aumentando, o efecto global começa a ser importante e as subidas nas tarifas são já notáveis e, portanto, há uma protesta por parte dos consumidores que não entende por que subem tanto as tarifas. No caso de España, a subida de tarifas é importante não foi tanto por a generação distribuída ou por o efecto do não pago de alguns componentes de tarifas, mas por as energias renováveis. Se desenvolveu energias renováveis a grande escala, fotovoltaica e outras, mas a uns preços que ainda não eram eficientes, o que supou uma subida de tarifas precedida por um déficit de tarifa importante que supõe uma deuda ainda pendente de recuperar. Em Alemanha o que há havido foi uma preocupação por a competitividade do país. Ante esses preços tão altos de energia, o país pode chegar a não ser competitivo e o fato de que recaiga sobre uns clientes e não sobre outros o que são os costes do sistema evidentemente se viu por parte dos reguladores que era um efecto regressivo, era uma injustícia, era o efecto Robinhood ao revés. E, sem embargo, a realidade é que não existem esses ahorros tão evidentemente resenados como se suele dizer em algumas publicações. Aunque instales muita fotovoltaica distribuída, necessitas ainda a mesma rede ou incluso mais. No caso de España, por exemplo, e no caso de Alemanha também, a punta de demanda se produce em horas nocturnas, onde não há aportação fotovoltaica. Por tanto, tuas de dimensionar as redes para a potência máxima de consumo. O hecho de que tengas fotovoltaica nas horas diárias, nas horas do dia, significa que esa rede se usa menos, pero isso não quer dizer que não seja necessária, é 100% necessária nos momentos que não há aportação de energia fotovoltaica. Por tanto, esse efeito de subida de tarifa generalizada leva aos reguladores a que há que modificar algo, porque pequenas cantidades passam desapercibidas, mas grandes cantidades já impactam de forma notável. Ok, eu indago se temos mais alguma pergunta. meu nome é Daniel, também trabalho na Superintendência de Regulação da Distribuição aqui na Arnel, e em primeiro lugar, parabéns pelas apresentações, obrigado por vocês terem vindo aqui mostrar todo esse conhecimento para a gente. Vocês comentaram do caso da Espanha e da Alemanha, que foram, iniciaram esse processo de Regulação de Incentivo à Geração Distribuída e verificaram a necessidade de mudar as regras do jogo à medida que a penetração foi aumentando. Eu queria saber, então, se vocês têm conhecimento de como o mercado reagiu a essas mudanças da regra do jogo, tanto na Espanha quanto na Alemanha, e se vocês têm alguma orientação, alguma recomendação para o regulador, no sentido de que, quando forem necessárias essas modificações na regulamentação, que elas sejam feitas sem gerar uma insegurança regulatória que implique em fuga de investimentos futuros. No caso da Alemanha, não houve efeitos retroactivos. As instalações já existentes permaneceram cobrando sua tarifa acordada previamente. Portanto, os cambios regulatórios de diminuição de os feed-in-tarifs e de os apoios só aplicam a as novas instalaciones. É um exemplo de redução de costes graças ao volumen. A produção fotovoltaica, a tecnologia fotovoltaica não mudou substancialmente em quanto a tecnologia nos últimos anos. O que mudou muito e mudou han sido as economias de escala graças a que o mercado era muito maior. Então, no caso da Alemanha, se produce um efecto de altas feed-in-tarifs para que se produzcan fortes inversões. Esas fortes inversões producen uma redução dos costos. Esa redução dos costos permite abaratar a futuro a situação. Portanto, é um efecto que não tem efecto sobre os novos nem sobre os passados. É o mesmo que sucediu com a energia eólica. A energia eólica inicialmente era muito cara em termos unitarios a principios dos anos 2000. Se colocaram incentivos importantes que chamaram a a inversão. Esa chamada a a inversão melhorou a tecnologia e, posteriormente, se pudo reduzir os valores de feed-in-tarif ou de pagos ou de primas para as futuras. Por tanto, a clave é que não é uma questão de que seja distribuída ou não distribuída. A clave é que temos que conseguir melhoras tecnológicas. E, no caso da fotovoltaica, no caso da eólica, já chegam a uns niveis de tamanho e eficiência que, provavelmente, não podem melhorar-se muito. e, no caso da fotovoltaica, neste momento, já deixou de ter sentido pôr muito dinheiro para que se desenvolven grandes volúmenes de instalaciones, agora, tem sentido apoio a investigação e desenvolvimento de novas tecnologias, capa delgada, orgânicos ou outro tipo. Por tanto, já deixou de ter sentido a nível mundial, fomentar grandíssimos volúmenes de fotovoltaica porque vayan a reducirse os custos. Os custos já não se vão reducir muito e chegou o momento de replantearse a política com a qual estamos incentivando as tecnologias renováveis. Ok, eu creio que nós estamos razoavelmente dentro do horário que estava previsto, temos meio-dia e eu creio que podemos nos encaminhar para o encerramento desse seminário internacional e da parte da ANEL eu gostaria de agradecer ao grupo Iberdrola pela gentileza da participação aqui e da troca de experiências que foi proporcionada. Gostaria de agradecer aos colegas que estiveram aqui presentes e que nos acompanharam também pela intranet e conforme programado eu gostaria de passar ao doutor Júlio Castro para gentilmente ele fazer suas observações finais e proceder ao encerramento do evento. Hemos visto ao longo desta mañana as mellores prácticas internacionales en alguns casos son ideas moi buenas en outros casos han sido ideas non tan buenas de as que tamén hai que aprender porque os errores permiten mejorar e me gostaria destacar alguns exemplos no caso de España temos vivido unha inestabilidade regulatoria ao longo de 10 anos temos vivido unha burbuja de desarrollo de tecnologías que pouco a pouco han ido madurando e que han estado a punto de poner ao borde da quiebra ao sector eléctrico que finalmente tenido que afrontar unha reforma para rescatarse a sí mesmo e reducir os pagos destes incentivos excesivos para resolverlo hemos acabado en algo que non é ideal que é a creación de unha incertidumbre sobre o futuro porque os direitos antigos se han perdido quen confía en o futuro se o passado foi reformado iso crea unha inseguridade non é un bom exemplo entón hai que aprender digamos máis relacionado con a última pregunta de que pode ser unha referencia a non seguir a non seguir en caso de Alemania hemos vivido o brutal encarecimiento dos costos de suministro do cliente residencial e como casi sempre no caso alemán unha aceptación pacífica por parte da sociedade alemana pero unha perdida de competitividade sobre todo no sector comercial aquelos domicilios ou comercios pequenos frente aos países vecinos isto está afectando gravemente a posibilidad de creación de riqueza e en outro país vecino de Alemania o Reino Unido acaban de afrontar hace un mes unha reforma de las primas a pagar de los subsidios a pagar a determinada producción renovable entre ellas la solar residencial porque no Reino Unido han decidido que já han alcanzado o momento tecnológico en el cual non é necesario invertir tanto para que a tecnologia se abarate entón eu creo que o Reino Unido pode ser un buen ejemplo de promoción de algo que non existe e cando é comercialmente viable non necessita tantas ayudas tamén hemos visto unha propuesta regulatoria que non é adecuada como é o Value of Solar o Value of Solar é moi demagógico non está basado en costes entón pode dar cualquier resultado entre 0 e 100 cualquiera non é unha metodología e non quedado refrendada por os estudios en distintos estados de América a cambio vemos buenas recomendaciones como o estudio independiente del MIT ou da Agencia Internacional de la Energia en o caso da Unión Europea é unha propuesta máis política que técnica podíamos considerarla ou non pero si hai propuestas en varios estados americanos que deixan o net metering que reducen os incentivos e que se enfocan a unha nova maneira de apoiar a tecnologia solar eu creo que se o Brasil está pensando en o futuro recomendo que miremos dos errores pasados e empecemos de novo desde este punto de vista Iberdrola a través de Electro e a través de Neoenergia e con nosa gran potencia renovable en todo o mundo está absolutamente comprometida con Brasil al que consideramos un país de oportunidades crecimiento demográfico eu miro aquí en la sala e todos sois jovenes entón por delante non queda máis que futuro prometedor da gusto ver cando vas de viaje a algúnas outras partes del mundo pues ves sociedades máis envejecidas Brasil é unha explosión de crecimiento o crecimiento demográfico leva a máis electrificación nosotros somos unha compañía que quere electrificar encantados un país lleno de recursos naturales recomendamos que se usen os máis eficientes a hidráulica o sol pero se vamos a usar o sol a gran escala a gran escala é máis eficiente e a pequena escala desde logo hai que apoiarlo pero con límites temporales e de volumen económico é unha sociedade moderna estamos en la mañana de hoxe disfrutamos de todo tipo de medios como se estuviéramos en Chicago non hai ninguna diferencia en cuanto a dotación de medios en Brasil ou ao país máis avanzado do mundo isto nos leva que os clientes desta sociedade moderna queren liberdade de elección o cliente o cliente o cliente facer o que ele quer entón os reguladores e as empresas temos que darle o que ele quiera e cobrarle os costes adecuados non máis non menos hai que dar total liberdade de elección é por iso que Iberdrola sen ningún tipo de conflito de intereses le dá ao cliente o Smart Solar se o quere se o quere por suposto noso o instalamos e o mantenemos para finalizar gracias a noso equipo aquí en Brasil Cristiane Fabiano Thiago gracias por ayudarnos a poder acceder a este evento tan maravilloso con Anel gracias a Anel por invitarnos por contar con nosotros por escucharnos nos sentimos siempre moi escuchados en este edificio e gracias a todos ustedes por súa asistencia muito obrigado obrigado a todos